Que tal ganhar um grande amigo? Estes animais buscam uma família. São saudáveis e muito carinhosos. O seu pet merece o que há de melhor. E na Teixeira Agropecuária você encontra de tudo. Medicamentos, acessórios e todos os tipos de rações. Agora em três endereços e entradas. Avenida Mário Lanzani, Rua Marechal Deodoro da Fonseca e Eteovina Pio de Magalhães.